Os jovens brasileiros estão tendo relações sexuais desprotegidas. Estão desinformados sobre doenças sexualmente transmissíveis e a maioria não leva a sério quando o assunto é AIDS. Os dados são de um estudo que teve a colaboração do Ministério da Saúde e ouviu mais de 1.200 jovens entre 18 e 29 anos. 91% deles já tiveram relação sexual. A pesquisa revelou ainda a idade média da primeira vez, 17 anos. Outro dado apontado na pesquisa é que muitos jovens sabem dos riscos da AIDS e mesmo assim não praticam sexo seguro. 40% dos entrevistados dispensam a camisinha quando o relacionamento é sério e quase 20% declararam que se sentiriam insultados com a proposta do parceiro de usar o preservativo. Um mito comum é de que o preservativo tira o prazer, um outro mito comum é que falar sobre sexualidade vai antecipar o início da vida sexual do adolescente. Esses mitos, esses preconceitos precisam ser desconstruídos. Em relação à forma de transmissão, o que surpreendeu, segundo os pesquisadores, é que 24% dos jovens brasileiros ainda acreditam que o vírus da AIDS pode ser transmitido pela saliva e 20% consideram verdade ou têm dúvidas sobre a possibilidade de serem infectados a usar copos ou talheres de outras pessoas. E o desconhecimento vai mais além. 17,9% dos jovens não sabem onde encontrar tratamento para a AIDS. Uma vez que a gente sabe que o público jovem é um público que não busca o serviço de saúde normalmente, então a gente tem vários serviços disponíveis para os jovens nos serviços, a gente tem a disponibilização de insumos de prevenção, métodos anticoncepcionais, o próprio preservativo que é gratuito e está disponível para o jovem no serviço de saúde, o teste de AIDS. E na mesma linha, apenas 9,4% foram a centros de saúde nos últimos 12 meses para saber informações sobre tratamento para a doença. Nós precisamos criar espaços de reflexão para que esse adolescente, esse jovem, de posse de informação segura, de um diálogo honesto e franco, ele consiga se perceber e fazer uma autoavaliação da sua vulnerabilidade, em que medida que eu estou vulnerável, em que medida que eu me expus a uma situação de risco.